Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Da favela do pó, é ele que manda É a época do momento, que ele pica aquelas coisas Arrebenta a capiranha Arrebenta a capiranha Meque, 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 trepe na buceta da arpinóia Na buceta da arpinóia Meque, 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 trepe na buceta da arpinóia Na buceta da arpinóia Arrebenta a capiranha Arrebenta a capiranha Arrebenta a capiranha Meque, 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 trepe na buceta da arpinóia Na buceta da arpinóia Meque, 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 trepe na buceta da arpinóia Na buceta da arpinóia